Marina Morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci, me sanguei, já não posso falar E quando eu me sangro Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava o trigo ao Desculpe Marina Morena Desculpe Marina Morena Mas eu tô de mal Marina Morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci, me sanguei, já não posso falar E quando eu me sangro Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava o trigo ao Desculpe Marina Morena Desculpe Marina Morena Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você E quando eu me sangro Ainda não sei perdoar Eu já desculpei muito Eu já desculpei muito Eu já desculpei muito